Os investimentos integram o conjunto de ações do governo do estado na melhoria da mobilidade urbana. A ordem de serviço autoriza a construção de uma nova linha do metrô de Teresina. O novo ramal vai sair da estação Boa Esperança, em direção ao bairro Colorado, onde será construída uma nova estação. Além disso, está no cronograma de execução da obra a melhoria de um trecho de 4 quilômetros da linha férrea. Essa é uma obra reivindicada pela comunidade e um compromisso assinado pelo governador Rafael, junto à Justiça Eleitoral, ao apresentar o seu plano de governo. Essa obra de extensão do metrô de 2 quilômetros pretende transportar, agregar ao VLT mais 4 mil pessoas por dia. Isso facilitará o acesso dessa comunidade ao sistema metroviário, permitindo que eles cheguem ao centro com maior agilidade, com maior segurança e com conforto. Então, a intenção é fazer com que mais pessoas utilizem o sistema metroviário da cidade de Teresina. Deputados estaduais avaliaram a dimensão do investimento realizado pelo governo. Primeiro, que é um modal que a gente precisa investir. Nós tivemos o metrô feito por Alberto Silva, depois com o governador Wellington Dias, nós conseguimos levar o prolongamento até o centro da cidade. E agora, essa região, que é muito importante, a região sudeste, ganhando mais 2 quilômetros de investimento aqui. Vários bairros, como Frei Damião, Gurupi, Alda Ressurreição, todos serão beneficiados. Então, está de parabéns o nosso governador Rafael Fonteles. Foi uma promessa de campanha, quando ele esteve aqui, de que faria essa ampliação. E que seja uma das ampliações, porque é um sistema e é um modal que nós precisamos investir como boa alternativa. Sem falar que você chega ao centro da cidade com uma tarifa super barata, que hoje custa um real, é quase nada. Muito importante, vai atender uma quantidade muito grande de pessoas nessa região, Aumentando o atendimento do metrô e favorecendo a população terezinense. O que nós queremos é cada vez mais expandir o sistema do metrô, para que a população de Terezina tenha uma alternativa. E que no futuro possa haver uma integração entre metrô e ônibus, para que o povo de Terezina possa ser melhor atendido na região urbana, na questão do transporte. É uma obra, é um sonho da comunidade dessa região. O metrô é um sistema de transporte que pode colaborar e contribui muito no fortalecimento do transporte da população da nossa capital. E o governador fazendo esse anúncio dessa obra. E naturalmente o sonho maior dos terezinenses e também dos altoenses, que o metrô possa chegar até a cidade de Altos logo, logo no futuro. Na ocasião, o governador Rafael Fonteles, ressaltou a necessidade da reforma, modernização e ampliação do sistema. São duas obras, duas ordens de serviço, essa ampliação de 2,5 km e a requalificação dos dois trechos de linha própria do nosso metrô, que é esse trecho aqui dentro da região sudeste, que já existe e funciona, com a troca de dormentes, a melhoria das estações, e também aquele trecho da Avenida Maranhão. E também com a instalação de bilhetagem eletrônica e câmeras nas 11 estações já existentes e nessa próxima, décima segunda, que vai ser construída nessa obra aqui que nós estamos dando a ordem de serviço. Então isso vai contribuir bastante para a melhoria da mobilidade urbana na nossa capital. E em breve teremos a ordem de serviço da Secretaria dos Transportes, aí uma obra de 200 milhões de reais, para fazer a requalificação completa do metrô existente. Com isso a gente passa a ter um metrô muito funcional e muito adequado, confortável e seguro para a população de Teresina utilizar.